Fala galera do canal Me Explica, professor Césitar aqui com mais uma questão do Colégio Naval 2022-2023, questão 40 de Física, que ele diz o seguinte, certa barra homogênea repousa sobre uma mesa quando sobre ela passam a atuar três forças de mesma intensidade, na mesma direção, porém, uma delas tem um sentido oposto às outras duas. Além disso, a direção das forças é perpendicular ao eixo longitudinal da barra e paralela ao plano da mesa, conforme mostram as linhas trasejadas na figura abaixo. De acordo com os dados apresentados, é correto afirmar que... Galera, deixa eu desenhar essa... fazer esse desenho aqui, que acho que vai ficar um pouquinho melhor. O que ele está me dizendo é o seguinte, a gente tem uma barrazinha, certo? Imagina que a gente está aqui com a mesa, certo? Isso aqui é a mesa. A gente tem duas forças, aliás, são três forças de mesma intensidade, certo? Então, vou chamar aqui de F1, de F2 e outra oposta, que vai ser a nossa F3, certo? Basicamente, o que ele está querendo dizer é o que eu acabei de desenhar aqui. Tranquilo? Então, quando a gente faz a somatória de forças, a força resultante, ela vai ser quem? Vai ser F1 mais F2 menos F3, certo? Lembrando que F1... deixa eu só fazer essa anotação aqui. Como ele disse que é a mesma intensidade, ou seja, F1 é igual a F2, que é igual a F3, que eu vou chamar de F, de força. Certo? Então, vamos deixar isso aqui. Então, se eu for fazer, a somatória de forças aqui vai ficar quanto? F mais F vai ficar 2F menos F, que é que está oposto. Logo, a força resultante será de F. Tranquilo? Então, portanto, um lado... Se você ligar assim, um lado vai ter mais força que o outro. Então, isso vai fazer com que a barra seja trasladada. A gente consegue trasladar, a gente consegue mexer essa barra. Tranquilo? Então, vamos analisar as alternativas que ele me pede. Ele me diz o seguinte. Dependendo do ponto de contato das forças, é possível que a barra permaneça em repouso. Falso. Por quê? Como a gente tem um lado, a gente tem uma força resultante igual a F, ou seja, uma força resultante diferente de zero. Então, vamos colocar aqui. Como a força resultante é diferente de zero, logo, não tem como ser, não há como permanecer em repouso. Como permanecer em repouso. Tranquilo? Então, repouso. Então, essa é a primeira alternativa falsa. Vamos para a 2. A letra B me diz o seguinte. Dependendo do ponto de contato das forças, é possível que a barra não gire. É possível, certo? Que ela não gire. Essa é a parte que está me dizendo. Por quê? Digamos que a gente consiga colocar essas duas forças que estão sendo aplicadas no mesmo ponto. Certo? Digamos que no centro. Certo? Deixa eu desenhar aqui de novo. Então, a gente vai ter a nossa barra. Então, quando as duas forças se juntam, a mesma intensidade, é como se fosse 2F aqui. E eu vou ter um F contrário. A nossa força resultante continua sendo F, porém, não faz com que a barra gire. Sim, ela continua. A gente possa ser transladada. Tranquilo? Então, a gente pode ter essa verdadeira aqui. Vamos ver as outras. Independente do ponto de contato das forças, a barra sempre vai girar. Não, a gente acabou de provar isso com o de cima, né? Mas não necessariamente transladar. Seria o contrário aqui. Ela sempre vai o quê? Ser transladada, porém, não vai girar. Por tanto, aqui seria falso. Ele diz o seguinte. D. A única configuração possível na qual a barra não gire, é aquela em que o ponto de contato das forças é o centro de gravidade. O centro de massa, desculpa. Também não. Justamente, eu acabei de botar no centro de massa aqui, ó. Que era para responder essas duas. Certo? Como as forças estão atuando no centro de massa, que é justamente no meio da... Nesse caso, foi no meio da nossa barra, né? Já que é uma barra homogênea. Então, isso só vai fazer com que ela se translade. Porém, não gire. Tranquilo. E é necessário conhecer o módulo das forças para fazer qualquer tipo de afirmação sobre o movimento dos resultados da barra. Não. Não é necessário. A verdade, porque ele me disse o seguinte. Na própria questão, ele está me dizendo. A mesma intensidade. Isso quer dizer que a gente tem o mesmo módulo. Independente do valor que for. Por exemplo, se aqui fosse 10. Eu colocasse 10. 10, 10, 10. Fosse 5. 5, 5, 5. Então, como a gente fez algebricamente, não tem problema. Então, também se tornou falso. Tranquilo. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Espero que tenham gostado. Uma questãozinha de nível médio para difícil. Principalmente pela leitura da questão. Mas, deu para resolver. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquela curtida aqui. De se inscrever no canal. E espero vocês no próximo bloco de resoluções. Um grande forte abraço. E até a próxima.